Música Fala galera, gente, Bruno na área aí, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E aí, como é que vocês estão, tudo certo? Espero que estejam todos bem Estou aqui em GTA V Online com o Scorpius, se apresenta aí, cara E aí galera, isso aqui é o Scorpius E tá, a gente tá ostentando aqui, graças ao Scorpius fiz umas missões aí Guei uma grana, comprei um apêzinho ali, humilde, humilde Vai, deixa eu ver, tá aqui na frente, nossa, nem sei onde que eu moro Pera, eu vou descer do carro aqui, tá Obrigado, viu? Ô, tô parado É que eu tô sem café da manhã, tá ligado? Acontece essas coisas Ah, deu fraqueza Deixa eu ver se tem algum carro novo aqui pra mim comprar Comprar? É, agora é assim, não tem que ser, escolhendo os carros Ô, esse carro aqui, é da hora Eu não sei se eu já tenho esse aqui Ah, mas não vou ficar pegando esses carros, não Vou entrar aqui Só colar aqui Peguei a minha casa, a sua casa também é, sei lá Minha casa não é mesmo a do Scorpius, só que é igual Entendeu, entendeu? A dele é só o dobro mais caro que a minha Só Aqui, ó, as minhas novas aquisições Você quer entrar aqui, Scorpio? É, eu ia falar isso, ó Vai na campainha aí, ó Me ensina como é que eu faço Mas não vou liberar aqui porque tá ligado Tô ligado Tá, tá aqui as minhas novas aquisições É que agora que pode, pode A gente sai, escolhe o carro atrás da casa É simples, assim O único problema é juntar o dinheiro pra modificar o carro e tudo mais Aquelas coisas Mas com o tempo, as minhas novas da vida aí E tem muita... Olha lá pra quem que você aponta aí, maluco Não pode usar arma aqui, né? Não pode O cara tá apontando, né? Tudo isso aqui, ó, tá vazio É, eu sei, eu vou ainda comprar carros novos É, é um trabalho Vai falar que não dá trabalho pegar um carro desses aí e trazer pra casa Quase que a polícia me pegou ainda E fora que tem umas missões aí Eu não tô gravando as missões porque Tem muita missão parada daí Porque a gente perde muito tempo e tudo mais Não acontece muita coisa Ah, aqui, ó Estamos no apartamento Aqui, ó Essa visão aqui, hein Meu Deus do céu, coisa linda Segundo o Scorpio, dá pra ver a onda anterior em algum lugar por aqui É que como ele tá no PC Tem renderização, tipo, tá... Esse jogo não tá no máximo, né? Não, não tá Sim, por isso mesmo Se não, dá pra ver ele bem lá Ele fica bem ali na montanha E olha aqui, mano, tem visão pra praia, mano É um friso, mas é a visão pra praia Tem um apartamento de frente pra praia Tá entre dois prédios aqui, né? A praia, mas tudo bem O importante é que é de frente pra... Nossa, que coisa linda, hein? Dá pra ver uns coqueiros indo ali Puta visão bonita da praia, mano Caraca Mas deve ser mó legal, né? O apartamento é de frente pra praia, mais ou menos E dá pra ver o letreiro, assim, né? Com um pouco de dificuldade E renderização Mas é de frente, isso que importa Vou dar um rolê aqui, ó Pra quem não conhece Aqui a gente enche a cara Aqui a gente bebe vitamina pra ficar bom da vida Essa cozinha aqui que eu nunca vou mexer Não tem como é Então Um radiozinho aqui Não pode, né? Aqui você senta e chapa, né, mano? Aonde? Ah, é verdade, né? Aqui, ó, as dorgas Mentira, aqui não é dorgas Isso aqui é um... É um brinquedo É um... Qual é o negócio que balança barulho lá pras crianças? É, de bolha, de... Sei lá, esse negócio aí que o Scorpio falou Só que isso aqui, ele é especial, né? Que você usa o isqueiro ali e tudo mais Por isso que o isqueiro fica aqui Exatamente Você sai meio tonto Porque você acaba engolindo muito bolinha É, então, é efeito de fábrica Acontece É efeito, né? Nem defeito, né? É o efeito da fábrica Ô, agora eu posso trocar de roupa, né? É, tá fedendo Já não tive essa roupa Ah, que isso, maluco Não faz nenhum dia que eu jogo GTA Ô, louco, que pra mim tem um espelho, velho Sério? Não, tem um espelho No banheiro, não é? Não, não, aqui, ó Minha aqui é um espelho, não Galera, ele usou aquele brinquedinho lá de cima Acontece, acontece Tô falando no meu apartamento, pô Ah, não sei, mas claro Você pagou 200 mil a mais Se eu não viesse com o espelho, cara Eu vendia Eu não posso trocar de roupa Eu não tenho roupa Tem que comprar, né? É, então Nada de graça Por que tem umas botas de melhor aqui? Porque você sabe, né, gente? Sua? Já tá trazendo mudança aqui? As malas ali no meu canto Pô, escopio Eu nem liberei ainda Tem malas aí mesmo? Tem, aqui no canto Deixa eu ver De frente, onde eu tô aqui, ó? Ih, mais um sapato feminino ali embaixo Tem um sapato mais com o Jax, filho Né, ó Tem uns perfumes aqui, ó Ô, não, o tamanho do seu perfume aqui, já Cara, chega apontando Que da hora Tem umas caixinhas aqui, ó Aquelas bolinhas de Natal, tá ligado? Fica ali na caixinha Olha o tanto de caixa Tudo igual que você guarda Naquelas tantas de caixa ali, mano Nada, é vazio Pra quando tiver alguma coisa Pra guardar lá É, porque ainda não tem nada Eu já comprei um monte Por garantia Aqui é o banheiro Opa Devia ter como usar essa banheira Né, eu não entendi Eles botaram só pra poder usar Se fosse um negócio Tipo, o cara ficar relaxando Fui seco Eu queria apertar ali pra tomar banho Achando que ia ser na banheira O cara me entra aqui na duchinha E fica tomando banho Olha o espelhão ali, ó Não vou molhar muito Porque a renderização tá... Ô, ô, ô Um de cada vez, né? Pode ir agora Como é que eu te expulso da minha casa? Ô, louco Você tem que ir na porta ali Você pode expulsar todos Botar tudo pra garagem Todos saem Todos vão pra garagem Você não pode, tipo, sair E me deixar no apartamento? Tem como só ir na porta e sair Ah, tá Porque você sempre me expulsa Do seu apartamento E eu quero lá ficar comendo Que eu passo fome E o cara não deixa O cara me expulsa Foda, né? Ô, louco Já o cara tá fazendo uma ideia Eu colo lá pra pegar o negócio Pra comer Quando eu vejo Eu tô na porta pro lado de fora Fome Ô, esse carro aqui Acho que modificar Fica bonito, hein, mano Então Como é que eu faço Pra se eu pegar e sair com esse carro Explodir ele E ele voltar pra cá? Ô, louco É que você acha Que você tem que ir lá na... Botar um GPS Um GPS, não Acho que é GPS no seu carro Ou botar negócio de roubo É, negócio de roubo Lembrei agora Ah, vamos lá então Vou colocar nesse daqui Bora Primeira vez que eu vou sair Com o carro da garagem O medo de perder, né? O cara rouba e... Vou perder meu carro Que eu roubei Que eu acabei de roubar É, então Eita, que isso, mina? Vai entrar aí? What? Dois, eu correndo Vem aqui Eu te dou carona Eita, apertei o botão errado de novo Sou crack pra fazer isso, mano Não, não, não O que você fez? Apertei o F Sem querer O cara correndo, né? Pro carro É todo dia isso, velho Vamos lá, vamos Esse carro desliza demais Eu, reparei Jurava que você ia bater na parede O louco Que é profissional É só entrar Eu tava olhando pra trás Eu nem vi que era que a entrada Tipo, eu fiquei olhando Onde é que a gente tá indo Pra bater em mim Em vez de entrar no negócio O louco Entra na garagem Entramos juntos Vai ter um negócio É a prevenção de De perdas e roubos Tá ligado? Aí tem um link Vê se a cobertura total Tá marcado 10.500 Então, você tem que comprar isso E rasteirador Tá com o desenho de um carrinho É, então quer dizer Que você já tem, tá ligado? É o que você tá usando Ah, tá Cobertura total Comprou de seguro Dar ao direito Um veículo Substituto Se o servo Nossa, esse aqui mesmo Com certeza Nossa, vou pegar o mais ridículo aqui Que é o que eu falei lá Do desenho e tudo mais Pra você ver qual que é Pode, pá Peraí, eu coloquei Coloquei, tá Você quer sair daqui Só depois eu Tenho certeza que deseja? Sim, me leva Aqui, tá aqui fora Também tô Cheguei pro CVR Ah, pode pá Esse aí carro Se você, tipo Modificar Que fica que nem aquele carro Do Toretto, tá ligado? Aham Pô, o que foi isso? O que aconteceu? Tremeu tudo aqui Tem um cara aí na frente E o cara vai tentar matar você, mano Ih, que triste Sai daí, sai daí, sai daí Deixa eu ir embora What? Meu amiguinho está vivo? Faleceu Vambora, vambora Caraca, véi Então tá, né Eu vou guardar esse carro Só que eu acho que eu tô perdido É aí mesmo Na sua esquerda É a casa verde no seu mapa, tá ligado? Entra, você vê o mapa Não tá verde, tá branca Só que do nada ela sumiu Oh, vou Arma uma coroa Pra minha telagem de arma Uhum Só saí Tô saindo aqui Já que a garagem é grande Vamos lá, cara Comprar umas armas Equipar Começar as missões muito loucas Eu já tenho uma aqui Que eu comprei aquele dia Lá da corrida Pô, gente Se eu fosse você cortar Porque é longe É aqui, ó Nossa senhora Aí, galera Eu cortei aqui Porque Tá com a sua casa, né É muito longe Dá só chegar aqui Aperta o B duas vezes E aponta O cara Aquela ali, tio E essa aqui Tem alguma aqui nessa parede? Na parede da direita Que compensa comprar? Lá na parede da direita Tem arma que é boa Porque tipo Ela é de atualização Qual? Então você pode comprar É a fuzil Ball Pup Fala mais ou menos A posição dela Ela tá na segunda fileira Achei Fuzil Ball Pup 14.500 Nossa Tem só 20 mil Compensa comprar, será? Sei lá Prasmissão, né Prasmissão É um investimento Comprei Nossa Quanta coisa que tem Pra colocar Munição Carregador Tem carregador Estendido É bom pegar? É Mas eu vou ficar sem grana Ah Investimento Comprei Munição Nossa 41 mil Só pra deixar a arma Toda modificada Bom que a gente tem uma arma Aqui decente Tô preparado Pra as porradaria da vida Agora a gente tem duas Caraca Que doido, hein Não consegui nem selecionar Fera, hein Assusta com silenciador Algo do tipo Silenciador Mira Bagulho estendido Quem pode Não pode Espera um pouco Por causa Minhação de cada dia Nossa Nem vou apontar nada Mentira É aqui, mano É por nós Farmo um dinheirinho Pra você, mano Demorou Ninguém viu Ela caiu sozinha Aconteceu Pra uma faca nova Posso testar em você, mano Vai, testa Tenta Tenta Tô suando Vontade Ah, mas é isso aí É isso Só antes que eu esqueça Galera Valor todo mundo pelo apoio No vídeo passado Que eu postei de GTA E se vocês quiserem mandar os desafios Pra mim estar fazendo aqui Vai demorar um pouco, né Mas com carei e dedicação A gente consegue Que nem aquele episódio lá Invadindo a base militar Roubando o caça Muito louco E as missões Algumas eu vou estar gravando Nem todas Pra, como eu falei Demora pra caramba Alguma coisa aí a falar Se não Só dá tchau Isso aí, galera Só deixa o like aí Pra fortalecer Que é nóis E falou Sempre bem-vindo Ô, tá Certito, certito Não, eu nem queria Eu nem queria Fui sem querer Foi ele Nem queria, né Só bem Só bem Galera, o canal do Scorp Vou deixar aí na descrição Bora conferir lá Se curtiu Como o Scorp Falou Like Favorito Sempre bem-vindo Se não for inscrito Se inscreva Para receber mais vídeos Twitter e Facebook Tá na descrição Me sigam no Twitter Curta a página Não deixe de conferir Todos os vídeos e séries Que estão rolando Aí no canal Três vídeos Todos os dias Onze horas Três horas Seis horas Às vezes Atrasa um pouco Mas pra enquanto É isso aí A gente vai no nosso Tá esperando Só pra me matar, né Ai, eu não consigo Era brincadeira Era brincadeira Nossa, eu te matei Caraca, ele caiu sozinho Tem um cooperador de barriga Até o próximo vídeo Até o próximo episódio Até o próximo vídeo Peraí, vou roubar o carro dele aqui Será que eu consigo? Partiu De carro bom Eu tô sem carro mesmo Ah, ele vai me matar Falou, fui Matar não, cara Que isso Ah, nem fui muito longe Esse carro não é blindado, não? O carro é o vidro, não Mas a ideia é blindar o vidro também, né Só tem um carro Sério?